E no vídeo de hoje eu vim te ensinar a fazer esse delicioso javali ao molho madeira feito na airfryer e eu tenho certeza que você vai se surpreender tanto pela praticidade como pelo sabor desse prato então se você quer aprender a fazer é só assistir esse vídeo todo e seguir o passo a passo direitinho e eu começo essa receita já temperando o javali para quem não conhece o javali é um porco selvagem e a sua carne é bem macia e saborosa para essa receita eu vou temperar o javali com 3 dentes de alho bem picadinhos o tempero é a gosto e opcional você pode acrescentar ou substituir qualquer um dos temperos que eu vou utilizar nessa receita vou acrescentar também o suco de 1 limão para deixar ele com aquele sabor marcante e se você quiser temperar a carne de javali e deixar de um dia para o outro com certeza ela vai ficar muito mais saborosa ainda o sal é a gosto mas para essa receita eu estou utilizando cerca de 1 colher e meia de café de sal e vou acrescentar também um pouquinho de páprica defumada é super opcional e como eu já mencionei para vocês vocês podem substituir ou acrescentar qualquer tempero e depois é só mexer bem para o tempero entrar na carne e para essa receita de hoje eu estou utilizando o javali em cortes de aproximadamente 2 dedos de espessura e eu estou deixando também o couro dele para dar aquela crocância mas é opcional você pode retirar se não quiser depois de temperado agora é só levar para a airfryer antes de colocar a carne na airfryer pré aqueça ela por uns 10 minutinhos a 200 graus isso contribui para um cozimento mais rápido da carne e cubra a carne com papel alumínio lembrando que a parte brilhante do alumínio fica em contato com a carne depois de fazer esse processo é só levar a carne para a airfryer a 200 graus por uns 30 minutinhos depois você abre a airfryer, vira a carne e repete novamente o processo e enquanto javali assa eu vou preparar o nosso molho madeira em um recipiente eu vou colocar um cubo de caldo de frango mas o ideal seria caldo de carne e vou acrescentar 500 ml de água bem quente e vou mexer até dissolver completamente já na panela eu vou acrescentar uma colher de sopa de manteiga podendo ser substituído também pela margarina vou acrescentar um dente de alho picado e meia cebola média picada e vou mexer bem até a cebola murchar um pouquinho acrescentar aos poucos também uma colher e meia de sopa de farinha de trigo sem fermento logo em seguida eu vou acrescentar 100 ml de vinho tinto seco podendo também ser substituído pelo vinho madeira e o vinho tinto que eu estou utilizando nessa receita é o vinho tinto seco é esse que eu estou mostrando para vocês lembrando que essa receita não dá para ser feita com o vinho tinto doce acrescento agora os 500 ml de caldo que a gente dissolveu vou temperar com um pouquinho de sal e pimenta do reino lembrando os temperos são opcionais você pode acrescentar ou substituir qualquer um e agora é só mexer bem e deixar esse molho apurar e assim que o molho dá essa consistência que vocês estão vendo encorpar um pouquinho você já pode desligar o fogo para deixar o molho mais lisinho assim que ele esfriar um pouquinho eu vou passar ele pela peneira a cebola e o alho eu vou descartar mas o sabor deles já ficou no nosso molho madeira e se você quiser você pode acrescentar 100 gramas de champignon picadinho ao seu molho madeira é super opcional e fica uma delícia também meu javali já assou na airfryer ele ficou cerca de uma hora assando eu fui virando ele aos poucos até ficar nessa cor aí que vocês estão vendo e ele super combina com arrozinho branco e para servir por cima da carne de javali você coloca bastante molho madeira fica uma delícia esse prato é muito fácil de fazer a carne é macia e bem saborosa se você nunca experimentou carne de javali eu super indico você experimentar porque eu tenho certeza que você vai gostar bastante e essa foi a receita de hoje eu espero muito que vocês tenham gostado eu vou ficando por aqui um grande abraço a todos e até o próximo vídeo